Na comarca de Araranguá, num primeiro momento, foram expedidas recomendações aos três municípios integrantes da comarca a fim de que dessem cumprimento integral às determinações contidas no decreto 515 do ano de 2020 expedido pelo governo do estado de Santa Catarina. De pronto, os três municípios informaram que estariam acatando a recomendação e dando cumprimento às determinações dispostas em referido decreto. Algumas situações vêm sendo trazidas ao conhecimento das promotorias de justiça de Araranguá e sendo enfrentadas e resolvidas em conjunto com os comitês de crise municipais. Dentre elas, a não interrupção do serviço de saúde, bem como de outros reputados por essenciais no decreto estadual, a manutenção do fornecimento de merenda escolar às crianças de baixa renda do município de Araranguá em razão da suspensão das aulas por 30 dias, a imposição tão somente de barreira sanitária no acesso principal ao município de Balneário Arroio do Silva, bem como na necessidade de as indústrias operarem com a sua capacidade mínima necessária. As promotorias de justiça de Araranguá continuam trabalhando e estão à disposição da população visando ao seu bem-estar no combate à Covid-19.